Oi, pessoal, vamos aos destaques do ITRI11. Completamos seis meses desde o início do fundo e gostaríamos de relembrar um pouco da nossa estratégia. O ITRI é um fundo com foco de geração de renda complementado por ganho de capital no mercado imobiliário. A estratégia busca entregar um retorno total médio de 16% ao ano ao longo dos próximos três anos. Através de um pagamento de rendimentos mensal de aproximadamente 11% ao ano e um complemento de ganho de capital de 5% do patrimônio através da valorização dos ativos investidos. Apesar do cenário atual tornar mais desafiador a estratégia de ganho de capital pelo segundo mês consecutivo, atingimos nossa meta de 11% de dividend yield. Temos um mandato bastante amplo para que a gestão possa explorar as melhores oportunidades de geração de valor para o cliente no universo de ativos imobiliários e uma flexibilidade para adequar o portfólio e suas alocações. Quando o fundo foi lançado ainda no primeiro semestre desse ano, as projeções do mercado para a taxa Selic apontavam para uma taxa de um dígito, tese que corroborava com a apreciação do valor da cota dos fundos listados de tijolo. Porém, o que vimos nos meses que seguiram foi uma forte reversão desse cenário de queda de juros, com o Copom começando mais um ciclo de aperto monetário no mês de setembro e a projeção do mercado de uma taxa de 12%, segundo os dados do boletim Focus. Essa reversão teve como consequência a depreciação do valor das cotas de mercado dos FIIs de tijolo, assim como os FOFs e hedge funds imobiliários. A equipe mudou parte de sua alocação no meio do processo, justamente para se antecipar a esse cenário. E apesar de termos exposição aos setores que sofreram também, montamos uma carteira com 48% de exposição a crédito, via CRIs diretamente e os fundos de CRIs, nível este acima do apresentado em nossa viabilidade. Não temos nenhum problema de crédito nos CRIs comprados diretamente e temos conforto na qualidade dos ativos que estão passando por um momento de correção de preços, dado esse cenário macroeconômico. Esse movimento foi fundamental e ajudou a evitar uma depreciação maior do valor da cota patrimonial. Hoje, o fundo já apresenta uma geração de renda que proporciona um pagamento de dividendos mensais em linha com o objetivo inicial e está pronto para se posicionar no mercado de fundos de ativos físicos buscando o ganho de capital complementar, assim que julgarmos um momento oportuno. Falando sobre os dividendos, nesse mês anunciamos um rendimento de R$ 0,90 por cota, 0,92% ao mês ou 126% do CDI líquido nesse período. Esse valor representa um dividend yield de 11,60% ao ano com base na cota patrimonial líquido de impostos de renda. Para mais detalhes e conteúdo, acesse a página do fundo em meu.itaú.itri.onze. Obrigada e até o mês que vem!